O sonho da casa própria se tornou realidade hoje para cerca de 6 mil pessoas. O governo federal fez a entrega de 1.651 unidades do Minha Casa Minha Vida em 4 estados. Carol? É isso mesmo, Roberto. E o programa tem novidade. O ministro da cidade, Jader Filho, anunciou que todas as unidades do Minha Casa Minha Vida terão varandas. E os conjuntos habitacionais terão bibliotecas equipadas com livros, em uma parceria com a Academia Brasileira de Letras. Foram três entregas simultâneas nesta segunda, em Alagoas, na Bahia e no Espírito Santo. E uma entrega em São Vicente, São Paulo, realizada na última sexta e registrada simbolicamente hoje no evento. Juliana e Rafael comemoram a saída da família de uma palafita para um apartamento em São Vicente. Essa chave, ela significa muito para mim e para minha família. Estrutura de vida, sabe? Você sair de uma palafita, de uma casa de madeira e ter tudo isso. E a gente não tem preço, não tem dinheiro, não tem gratidão. O presidente Lula acompanhou e participou do evento aqui do Palácio da Alvorada, ao lado do ministro das cidades, Jader Filho. O Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional do país e um dos maiores geradores de empregos do Brasil. Retomado este ano pelo governo federal, a meta é contratar 2 milhões de novas unidades até 2026, gerando cerca de 8 milhões de empregos diretos e indiretos. São 1.651 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, entregues hoje pelo governo federal e um saldo de 6 mil pessoas beneficiadas com casas e apartamentos. Só em 2023 já foram entregues mais de 12 mil unidades habitacionais. Outras 19 mil foram autorizadas e tiveram as obras retomadas. Essas casas não vêm sozinhas, elas não estão isoladas. Elas vêm com asfalto, com drenagem, com esgoto, com iluminação. Tem creche, tem escola, tem posto de saúde aqui perto. A previsão é entregar 21 mil moradias até o fim desse ano em todo o país. E mais vamos fazer. Lançamos o novo Minha Casa Minha Vida para construir mais unidades. O orçamento, Jerônimo, do novo Minha Casa Minha Vida, 354 bilhões de reais. Desde 2009, quando Minha Casa Minha Vida foi criado, já foram entregues 1 milhão e meio de moradias para famílias de baixa renda. E mais 5,8 milhões de unidades habitacionais foram entregues financiadas por meio do FGTS. Só neste ano de financiamento, presidente, nós já realizamos 350 mil unidades habitacionais só no ano de 2023. A partir de 2023, as moradias vieram com novidades, detalhes que vão fazer a diferença para as famílias. Varandas nas unidades e bibliotecas nos conjuntos habitacionais. Nós retomamos o Minha Casa Minha Vida, não só tudo que estava parado, porque é irresponsabilidade um governo, sabe, não construir casa para os pobres, mas também porque a gente retomou e pretende construir 2 milhões de casas até o final do meu mandato de 2026. E é a coisa mais sagrada, porque a construção da casa é uma espécie de garantia, um ponto seguro para as pessoas.